E o que tiver que ser, será O que tiver que ser O que tiver que ser O que tiver que ser, será Vê, não faz barulho Tá muito escuro aqui Eu sei, mas se a gente fizer barulho Ele estraga todo o pano Ai, meu Deus Melilete, a gente nem precisa falar Porque a gente tá vestida assim, né É Halloween, amores O dia mais divertido e assustador Do ano E assim a gente vai pregar uma peça no Dexter Mas ó, não conta nada pra ninguém Eu vou fingir que sou a noiva cadáver E eu vou fingir que eu sou a Sally Não contem nada Vamos esperar ligar agora O que há com Jack? O que há com Jack? Não sei se um dia ele vai voltar Está trancado ali O que aconteceu Não dá pra ouvir Será que morreu? O que há com Jack? O que há com Jack? Oi, Dexter O que notícia? O que foi? O vlog O que tem no vlog? Vai acabar Ah, não, não Não quero Você tem como fazer alguma coisa Eu sei Mua Ai, Dexter Como você tomou mal com a gente Não teve a menor graça Desculpem, meninas Não resisti Mas eu tenho realmente uma notícia para o vlog Ah, então fala logo Você tá deixando a gente nervosa desse jeito O vlog ganhou uma coluna especial No site teamnacional.com.br Parabéns, meninas Nossa, que demais Tudo, Dexter Mas, peraí Precisava de tudo isso Para dar essa notícia Tudo bem que a notícia é incrível, né Mas você pegou pesado Por essa brincadeira sem graça Temos uma coisa para dizer Cort, 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 cortem as cabeças Mas pela notícia boa Miniletes A gente tá aqui para agradecer de coração Porque essa foi mais uma conquista de vocês Presente Agora, toda semana O vlog das gêmeas tem uma coluna especial No teamnacional.com.br Não dá para ficar por fora, hein Obrigada de coração A toda a equipe do Team Nacional Aos nossos meliletes E a Daniele Santana Que usou material reciclável Para fazer todos esses bonecos incríveis Dá para se divertir muito cuidando do planeta É isso aí Reciclem e divirtam-se nesse Halloween Um beijo Tchau